Durante todo o período de campanha, a Presença Brasil ouviu candidaturas comprometidas com direitos humanos e com pautas como feminismo e luta antirracista. Democracia é assegurar todos os direitos a que o povo faz jus. Em Salvador, capital baiana, Maria Marighella, do PT, neta de Carlos Marighella, foi eleita com 4.837 votos para a Câmara Legislativa mais antiga do país. Democracia não é apenas dizer que se trata do presidente de todos os brasileiros. Demagogia, sim, é declarar-se presidente de todos os brasileiros, mas não lhes manter os direitos. Se o parlamento não se revoltar, não mostrar que tem fibra para se opor a todos e quaisquer atos do executivo que visem anular os sagrados direitos do povo, não evidenciar o seu desejo de garantir a democracia para que o Brasil possa tornar-se independente, então, poderemos dizer que teremos fracassado. Carlos Marighella, o deputado Carlos Marighella, no dia 2 de novembro de 1946, cioso, né, responsável ali pelas suas responsabilidades políticas como parlamentar. O que está em jogo no país é a luta por democracia. E nós precisamos encarar os parlamentos, sejam eles municipais, estaduais, federais, como um espaço de reivindicação de lutas por direitos. E eu queria me apresentar, então, dizendo isso, que eu sou Maria Marighella, neta de Marighella, com muita honra dessa história. E sou atriz de formação, sou uma ativista da cultura, foi através da cultura que pude me afirmar no mundo. Eu digo que o teatro é o meu fundamento. Marighella e a luta por democracia é a minha ancestralidade, o teatro é o meu fundamento. Mas hoje, nesse Brasil 2020 e Marcha Ré, eu estou candidata à vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, porque acredito que os feminismos, o antirracismo, a cultura e as lutas por educação e por direito à cidade, pelas juventudes, pelas universidades, são as lutas que, nas cidades, por todas as cidades, podem inverter a correlação de forças hoje colocadas no país e podem, tanto ser um espaço de derrota do projeto bolsonarista, que é muito maior do que o presidente Bolsonaro, ou seja, o projeto bolsonarista, ele é um projeto que articula as forças, tanto conservadoras quanto ultra neoliberal. Então, nós precisamos mostrar nas urnas, na democracia, que o povo brasileiro não vai entregar as suas cidades, o seu país, e, ao mesmo tempo, em que a gente precisa colocar em curso um outro projeto político que substitua este que está vigente. E, por isso, nós precisamos mostrar a deferência, as lutas históricas, as lutas de sempre, as lutas por distribuição, mas precisamos também encarnar as lutas contemporâneas, que são as lutas por um novo modelo de desenvolvimento, que coloquem as pautas ambientais na sua centralidade, as lutas feministas na sua centralidade, as lutas do povo negro na sua centralidade, as lutas dessas subjetividades insurgentes. Eu, Maria Marighella, respeito a política. Acredito que fora da política é a barbárie. Então, isso que eu vou falar agora, eu vou falar com muito respeito. As casas legislativas são feitas para afastar o povo. Elas são feitas de um tecido feio, feio, e o que é que eu quero dizer feio? Ou seja, ele não é atraente, nós não temos o desejo de nos aproximarmos. Então, subjetivamente, ele é feito de uma subjetividade, de uns labirintos que misturam troca de favores, que misturam coisas escusas, e que mistura também um tecnicismo, querendo dizer que existe um corpo político específico, quer também ter uma estética de dizer que certas pessoas são mais qualificadas para a política do que outras, quer fazer com que as pessoas que têm desejo de mudar tudo não sejam, digamos assim, aceitas com muita violência política. Ou seja, muitas vezes você chega ao Congresso, ou você chega às câmaras, às casas legislativas, e você não consegue permanecer pela violência, pela truculência. Então, acho que a gente precisa perceber muito que é um modo de fazer política feito para afastar. Ele não é feito para aproximar. Não é feito com as casas abertas, com as janelas e as portas abertas. Essas janelas e portas precisam ser abertas na marra. Então, nós não queremos só entrar. Nós não queremos só entrar. Nós queremos entrar e abrir essas portas, para que essas portas e janelas encham essas casas de ar, de luz, de uma energia que seja capaz de aproximar a população. Alô, Friburgo! Vereadora Mayara Felício! Em Nova Friburgo, região serrana do Rio, Mayara Felício, também do PT, foi eleita como a vereadora mais votada da cidade, obtendo 1.870 votos. Como a gente costuma dizer, negritude, mulheres, gênero, LGBTQIA+, juventude, é o futuro. Não tem como a gente fugir disso. Em periferia na veia, né, gente? Quando a gente fala de negritude e de questões pretas, a gente não tem como desvincular de matriarcado. Mulheres, pensando numa África antiga e numa diáspora atuante, nesse sentido, tem um protagonismo dentro da militância e nas suas organizações, enquanto quilombo, enquanto cidade, enquanto periferia. E não pode ser diferente nos espaços de poder. O que aconteceu ao longo da história foi esse apagamento, né, desse protagonismo das mulheres. Importante a gente pensar também de onde vem o machismo, né? O machismo chega na África a partir de uma colonização. E, principalmente, falando de Nova Friburgo, que é conhecida pelo mundo afora, como a Suíça brasileira, é de extrema importância a gente levantar esse matriarcado e falar do protagonismo das mulheres pretas. Então, é muito nesse lugar, assim, de olhar quem constrói dinâmica de voluntariado, organizações civis. A gente está lá. A gente está com a mão na massa. É importante também falar, né, que geralmente, algumas vezes já ouvi, que as mulheres foram feitas para serem donzelas, né? E aí a gente para para pensar de quais mulheres nós estamos falando, né? Porque nós, mulheres pretas, estivemos lá na luta com a mão na massa desde sempre. O período escravocrata retrata isso muito bem, né? Esse estigma retrata isso muito bem. Então, a gente está para dizer um chega e ter essa ruptura mesmo nessa organização de cidade. Nova Friburgo deve muito ao nosso povo. Estamos buscando, nesse ano de 2020, essa reparação, nesse lugar de poder legislador, de executivo. E eu acho que o mais interessante, né, é que... Eu escuto muito isso, né, de colocar o nome para ver se, de repente, tentar uma majoritária dentro do partido e as pessoas falarem não, as pessoas gostam de votar em homens brancos, né? E isso é só a pontinha do que acontece no nosso dia a dia, né? E a gente vem com essa força. Tanto que a gente consegue confrontar esse tipo de fala com a resposta das pessoas na rua. Quando eu era babá lá nos meus 14 anos, né, e agora tive a oportunidade de reencontrar a família da casa que eu trabalhei e de ver ali nos olhos daquelas pessoas, né, a alegria de eu estar me colocando à disposição para esse lugar. Dos colegas da escola, dos antigos professores que falavam nossa, agora você vai parar de discutir com a direção e discutir com os grandões, né? As pessoas do meu bairro falando que... que se sentem representadas. Acho que é essa palavra, né? Representar. Não é ser um político. É você estar ali representando todas as pessoas que têm o mesmo potencial, mas que, por dinâmicas e esferas, não conseguem acessar esse lugar. Então, é uma resposta em um período muito difícil. A gente está enfrentando coisas inimagináveis. A gente está discutindo com um absurdo. Em pleno século XXI, ano de 2020, a gente se pegar e ter que explicar para a pessoa que a terra não é plana. Explicar para as pessoas que precisa tomar vacina. é uma luta, né? E, assim, não é fácil. Não é fácil estar no lado certo da história. Mas, enquanto a gente estiver de pé e disposto a reconstruir a história desse país, a esperança vai continuar com a gente e o futuro também vai estar sorrindo. E, assim, não é fácil. E, assim, não é fácil. E, assim...